Fala pessoal, estamos aqui mais um vídeo do meu canal, estamos aqui para mais um vlog. Pessoal, estamos aqui no dia 4 no City Merde Roça. Estamos aqui com o Lucas e novamente, nós só estamos jogando aqui, né? A gente só está jogando aqui, futebol. Ah, um contra o outro. E pessoal, esse vídeo vai ser especial, porque vai ser a virada do ano. Então, vê aí, confere tudo o que vai acontecer, beleza? E vê os vídeos anteriores, se você não viu, vai lá para você ver, beleza? Então pessoal, eu vou jogar um pouquinho, daqui a pouco eu gravo mais para vocês, beleza? Então pessoal, agora a gente vai para o Fim Moreira, comprar coisa lá para o... A gente vai comprar coisa lá para a virada do ano. É, churrasco, coisa assim, entendeu? Bebida. Voltamos, pessoal. Vamos ver aqui o que o pessoal está fazendo. Vamos ver aqui o que o meu pai já falou. O que o que o pessoal está fazendo? O que o pessoal está fazendo, pai? Manda forte. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oi, Ramos. Oi, Ramos. E aí, calma. O que está fazendo? Tô fazendo um beat aqui para vocês aqui. Vai, ó. Vai. Vamos jogar um pouquinho de videogame, então. Vamos jogar um pouco de videogame, então. Vamos jogar um pouco de videogame, então. Venha. Daqui a pouco eu volto com vocês para oç creeks. Falou. Foi. Vou almoçar. Ó, o Tarno. Foi. Masterchef aqui fez. viu, tí? Viradão, viradão. Vai almoçar, então. Daqui a pouco eu volto com vocês. Estão jogando ping-pong também. Eu volto com vocês, beleza? Falou. Foi. Vai almoçar, então. Tá bem na mesa de ping-pong 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 Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?